A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mas e então? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É possível que o alvo já tenha morrido Não sei se você ainda tem tempo Estamos sim, Bug Tá, eu já sei que tu tá na comunicação Mas tu ainda faz parte desse esquadrão Esquadrão? Que gracinha Bug, você podia tentar ser... Mais legal Mais legal? Se quiser isso, liga pra linha de apoio Apartamento 1237 O alvo deve tá lá dentro Mas não tô vendo o biomonitor dela Tomara que não seja tarde demais Porra, odeio essa caralha de vida Tenta hackear a banda Você acha que dá pra vir pra nós ver? Tenta hackear a banda Chegamos tarde É ela Ela é o nosso alvo, B A Sandra Dorset é protegida pela imunidade Corpo Escalão 2 A garota fica grossa Já essa aqui tá com réplicas da Zetatec ilegais Típica gambiarra de fundo de quintal Não, não é a da vez Vamos em frente Vem, se liga Pendejos, adiante Vai na sutina, B Cuidado Beleza Eu não teria feito o melhor Fiquem alerta Mais corpos chegando Já vão fazer É, tem o bom deles O que? Vem, estão vindo aí Espera lá o monstro lhe dar Bota o cabra para dormir Vamos achar um cobrador Tirar uma sorte grande Rápido, esconde Mato aí Pero En la maciota Ergele Mais perto de você Vamos a cajarnos Por suerte Todo mundo no colo do capeta Mas esses não devem ser os últimos Nada, adiante Vamos atrás de ti Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. 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 Sandra Dorset, NC 570442, Trauma Team Platina. Platina? Caralho, o trauma devia aparecer só com o espirro dela. Bloquearam o sinal do transmissor. Tô vendo um Biomon hackeado. Firmware reconfigurado ou está com um neurovírus. Porra, tem uma... Porra, tem uma... Porra, tem uma... Não tá aqui pra ver? Aqui tem banheira, gelo, ganchos, cutelas... Hã, hacke de boca 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 de ração, é? Chega em três minutos. Seu plano exclusivo cobre 90% dos sustos previstos do resgate do tratamento. Pobrecita. Vamos sacar ela desse gelo. Ai, mas que merda! Ela tá morrendo! Vê e fala o que tá acontecendo. Jack, é hipodélica, porra! Que merda! Pega, chica! Caralho, é caralho! Funcionou! Buera, chica! Leva ela pra fora! Buera, tira ela! Pro terraço! Plaga, às vezes... Que merda. Pode parar na porta! Pode parar na porta! Põe a paciente no chão! Estigo passos pra trás, agora! CT-133 para controle. Paciente NC-570442 recolhida. Administrando estimulantes. 70 miligramas de tomate. Vamos dar o Delta. O elevador leva direto pra garagem. É isso aí. Acabou a putaria. Tô saindo de cena agora. Te vejo num futuro próximo. Escute a chica. Tem um lance aí. E empresta teu carro. Tem um encontro com a Misty, só que não dá pra pegar o metrô. Eu fico como? Não vou te deixar na mão, Jack. Mas não se acostuma. Aí tu representa, véi. É, graças. Vai uma caroninha aí? Pode ficar à vontade. Tô bem cansada. Ah, quase esqueci. Tinha que dar um toque na Wakako. Avisar que a chamba acabou. Por favor. Vê. Como foi? Nossa cliente tá sã e salva? Claro que tá sã e salva. Não foi esse o nosso acordo? Maravilha. Seu pagamento lhe aguarda. Pode pegar quando quiser. Até agora. Mas acho que o que você quer agora é ir pra casa. A polícia cercou todo o distrito de Watson. Tá tudo fechado. Se quiser chegar em casa, recomendo ir agora. Valeu pelo aviso. Depois eu te encontro, então. Dizem por aí que a polícia vai isolar o Watson. Se eu quiser dormir na minha cama hoje, é melhor ir embora agora. Deixa comigo, Tika. Tô dirigindo. Eu nunca me canso de Night City. É como qualquer outra cidade, só que maior. O que é isso, Tika? Não é qualquer cidade. Morgan Blackhand. Andrew Willard. Adam Smasher. As lendas nascem aqui. Nossa, que larica. Vamos comer uma parada. O que acha? Jackie, vão isolar o Watson, lembra? Merda, tem razão. Sou só eu? Ah, sabia, porra. O furgão atrás está no... Caralho, B. Estou me girando a merda. As grandes... Rapinas! Irro de puta! Vamo-nos, B. Atira! Não dá! Estabiliza a direção! Merda! Merda! Desculpa! Vem! Vira no motorista! Caralho! Tua caranga virou peneira. Foi mal ver. Tudo bem, dá pra esperar. Vamo se concentrar em chegar em casa. Obrigada, padre! Porra, ignorando todas as paradas. O distrito de Watson está isolado até segunda ordem, por medidas de segurança. Com licença, policial. Suerte é nossa termos... Te encontrado. É mesmo? Que sorte é essa? O que houve? Suerte é pouco. Porque só alguém como você entenderia como eu preciso voltar para minha chica. Sua chica? Aham. Ela deve estar morrendo de preocupação. Tô tentando ser um cara maneiro. Ela me deu uma chance e tá me esperando. Hum... Que pena. Olha só pra ele. Não é um cidadão exemplar, mas... É um cara maneiro. Deixa eles passarem. São os últimos. Tá bom. Pode passar. Tenha uma boa noite, madame. Muitas graças. Muitas graças. Nossa. Quando tu quer, até consegue ser educado. E? Quando é que eu não sou? Ah, sempre. Desculpa pra caralho, porra. Sai do carro. Agora. Bora. Não tem um cidadão. Não tem um cidadão. Arro. Desliga-me. Vai da merda. Porra. Não atira. Não! Essa polícia aí tá esquisita. Que não é qualquer tira. É a Max Tech. Os predadores supremos da polícia de Night City. A equipe tática entra quando a coisa perde o controle. Os putos que ficam pelas ruas são só o lanchinho da galera. Bom, show. Acabou. Os caras já iam rodar mesmo? Pronto. Estamos quase sem sucaça. E você? Vai ser difícil voltar pra Haywood agora. Calma, velho. Eles vão deixar eu passar. Tem certeza? Eu, hein? É só fazer o Jack educado. Boa noite, então. Fala que mandei um ui pra Misty. Pode deixar. Até a próxima. Boa noite, Night City. Meu primeiro convidado dessa noite é o presidente da igreja... Doug? Esqueci de falar. Um trilha que eu conheço tem algo que pode ser útil. Te mandei os detalhes dele. Louvado seja nosso grande pai. E... Nossa segunda convidada é Karina Lee. A inteligente apcriada do Shibai. Que promove o uso de entranho de cibernet. Como anda a vida maravilhosa? E eu nãoences dele para saber. Qualão alguma profunda. Isso é essa é a coisa? Dizendo alguma minecola... Malala como está na vileção... Mas, mano mais do... itiçam está... Invésu v ossamos... Tchau. 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 Acho que peguei alguma coisa. Quando eu pluguei no biomão daquela corp... Sei lá, um neurovírus ou... Eu tenho que falar com o Vic. Pergunta para ele o que está me ferrando a cabeça e o estômago. Deixe-me levar-te. Trouxe a tua caranga. Veste alguma coisa e me encontra lá embaixo. Segunda notícia, Eschaty. Agora a saga partiu ao conhecendo o seu jardim pessoal. O que será que a imita do trono corporativo deve querer em Night City? Tchdham tem que se en Tchdtermodr A normalmente de thomaнее. Tchdsz Tchau, tchau. 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 E aí, Vê? Regina Jones aqui. Se quiser um trabalho em Watson, só me ligar. Como tu me encontrou, maluca? E ainda sabe meu nome? Sei bem como arrumar informações. Digamos que é uma habilidade minha. É mais, Vê. E aí, Vê? Que tal uma rodada? Ou duas? O que você pediu, exército? E aí, Vê? E aí? A mulher mais aclamada. Devorou, hein? Me deu uma puta fome aqui. Você falou alguma coisa sobre uma surpresa ontem? Isso rolou ou eu tô só secolando? Acho que as duas coisas. Por que tu esquece dessas merdas? É. Acontece que eu vim arranjei um belíssimo trabalho. Fala mais. Tipo, pode não ser nada demais, só que... Quem tá na frente disso é um cara conhecido como Texter e o Sean. Isso é o melhor canal de toda a Night City. O Jesus nega um boladão de afterlife. Edição limitada. Em 140 quilos de manerice bañada de ouro. E qual é o lance? Alguma coisa que não envolva morrer? Nuestro salvador quer te contar em pessoa. Mano amada, sem pressão, mas... O acordo depende de ti agora, chica. Beleza. Pode marcar. Vamos ver o que o grande Dex tem pra dizer. Dex é o cara certo quando se trata de canais. Eu me levo a mal. Não tenho nada contra o padre ou a caco, mas... Dex é outro naipe. Compreendeu você? Na real, não. É sempre a mesma história. Você chega num lugar novo, o canal fica balançando na grã pirocona, mas com um sorriso na cara, dizendo que vai te arranjar uma pilha de editos. Mesmo assim, você é só mais um nome na lista negra deles. Uma ferramenta pra arranjar uma grana preta pra aposta que o cliente pediu pra ele. Ah, e vocês até contam umas piadas tomando umas, mas... Não passa de negócios. Ah, sou Diego. Gostou teu carro. Um conhecido me deu uma moral depois daquele rolê com os rapinas. Valeu, Jack. Agradeço muito. O Miguel mandou bem. O carango tá tenindo. Parece ser o bala. É o que vamos ver. E aí, vamos dar o delta daqui? Vamos ver como essa lindeza aí tá andando. Vamos ver como essa lindeza. Vamos ver como essa lindeza aí tá andando. A CIDADE NO BRASIL